Tinha um lixão no meio da lagoa, mas um projeto de revitalização deu um jeito nisso. Não pegava nada bem a sujeira ao lado da unidade de saúde. A comunidade vinha e depositava seu lixo aqui ao lado de uma unidade básica de saúde. Então era até de certa forma incoerente a gente combater a dengue nos bairros aqui adjacentes que a unidade cobre, enquanto ao lado da unidade a gente tinha um lixão. Então foi pensando nisso que nós nos voltamos com a atenção de chamar a comunidade para aproximar da unidade de saúde com esse outro olhar. A ocupação da área veio na sequência. Os artesãos do bairro adotaram a praça para fazer feiras aos fins de semana. Um projeto que vem dando certo também em outras comunidades. Aqui na zona norte já tem a feira do Santa Sofia. As mulheres do aeroporto estão se organizando com a Rita para organizar através de sua associação de mulheres. Outra feira na região do aeroporto. Já no Parque Firmino Filho estão se movimentando para fazer uma feira trocas e trecos. Achei bastante interessante o nome. De tal forma que saúde também é terapia. Terapia também é movimentação nas praças. E os moradores descobriram os talentos e produtos do bairro. Marlene tinha feito um curso de bolsas, mas quase ninguém conhecia o trabalho. Agora ganhou uma vitrine e muitos clientes. Meus vizinhos mesmo, tem muitos que não sabiam que eu fabricava bolsa. Porque eu vendia mais assim, o pessoal assim, minha irmã levava para Caxias, vendia lá. E agora aqui a pessoa fala, ah Marlene, tu vende bolsa? Venda, tu que faz. Minha irmã não acredita, é mesmo, não sabia. Pois é, agora já sabe.